Hoje, a partir das 10 da manhã, a Receita Federal abre consulta ao lote residual de restituição do imposto de renda do mês de março de 2023. Mais de 94 mil contribuintes vão receber o crédito bancário até o dia 31 de março. Para mais informações, é só acessar gov.br barra Receita Federal.